No capítulo anterior. A Luciana e o seu Rodrigo podem ser meio irmãos. E hoje, seis e meia da tarde. Ou seja, a nossa querida Roselena tem um segredo por aí escondido. E essa pode ser uma ótima arma pra ele não voltar com a doméstica. Me diz a verdade, Rodrigo. Por que a Luciana não veio com você? A Luciana e eu terminamos pra sempre. Luciana! Luciana! Um refúgio para o amor. Luciana!